O primeiro calendário. Você sabia que o nosso calendário não era um calendário padrão até o início do século XIX? Existiam inúmeros calendários. Esse foi padronizado. É... Esse é o calendário gregoriano, não é isso? Calendário gregoriano. O que eu tive a dizer hoje? É, gregoriano. Início juliano foi gregoriano. O que eu sei? O japonês tinha um calendário, o chinês tinha outro. O hebraico... Mesmo na Europa. Mesmo na Europa, os franceses, o Napoleão Bonaparte usavam outros calendários que não o gregoriano. É, por exemplo. Usavam outros calendários. Só para você dar um exemplo. Havia muitos calendários. O calendário é um exemplo. É o sistema métrico. É outro exemplo. Havia inúmeras medidas diferentes. Hoje ainda existem os Estados Unidos e a Inglaterra. São as duas últimas resistências a utilizar o sistema métrico internacional. O sistema internacional. Existem outros sistemas que estão em ritmo de padronização. A moeda está em ritmo de padronização. Já começou com a Europa, há mais de 10 anos atrás, cerca de 20 anos atrás, a padronização da moeda. E ela vai se estender. Vai se estender. Isso é... em 50 ou 100 anos haverá uma única moeda em todo o mundo. Isso para fazer o comércio, o turismo, a vida das pessoas. Exatamente. É. Vamos analisar um outro elemento, um outro padrão, um outro exemplo que tem mais de mil anos. O sistema numérico. Numérico. Antes desse sistema que nós utilizamos hoje, que nasceu na Índia e pouco sabem, você sabe disso, mas é raríssimo. Ah, e vim pela... aí usaram, usaram, adotaram e chegou para a Europa. É. Mas veja só, na Europa houve uma residência de mais de 300 anos para implementar esse sistema, que hoje uma criança de 7 anos sabe que é muito superior ao sistema romano. É horrível que ele... Imagina, fazendo cálculo de matemática, soma, educação, divisão, é horrível fazer um sistema romano, é impossível quase. No entanto, o sistema arábico, que na verdade é indiano, esse sistema é muito superior, mas, desde assim, levou 300 anos. E por quê? Porque teve alguém que tomou a iniciativa de torná-lo padrão, senão não teria sido uma história ainda mais longa do que 300 anos. E foi o Papa Matemático que o fez. Ah, o Papa Matemático. É, exatamente. Ele era, na época que ele estava no convento, ele era matemático, e estudou o sistema de forma oculta, porque era proibido. Era uma heresia estudar os números árabes, afinal, os árabes eram, pertenciam a outra religião. Outra religião, é. É. Então... A primeira divisão do mundo, as duas religiões. Exatamente, é. Então, se tu for analisar a história, você tem, ao longo dos séculos, inúmeros sistemas que, ao longo dos tempos, vão se padronizando. E, na época atual, nós temos dois sistemas a caminho. Um deles é a moeda, que está bastante avançada. Outro é o idioma internacional, que está avançado, porém, não no mundo político. E está avançado entre as pessoas, entre a sociedade como um todo, não ainda no mundo político. Por quê? Porque isso vai tomar tempo. Por uma razão muito simples. O mundo ainda tem elementos que são importantes e que não dão importância. Por exemplo, a ecologia. A ecologia é um tema de extrema importância, e, no entanto, o movimento a favor da ecologia é bastante... É pouco significativo. Então, o movimento a favor do Esperanto também não seria, em nível mundial, não seria tão significativo assim. Ele é entre as pessoas que já perceberam a importância, entre as pessoas que já fizeram conta que nós vivemos em ilhas culturais. Ilhas culturais, é verdade. Nós vivemos em ilhas culturais. Os únicos hábitos a saírem dessas ilhas são os que falam ou não. Os que não falam ficam presos a essas ilhas culturais. É verdade. E, João, o governo chinês hoje, o governo de Esperanto na China é forte, não é? Fortíssimo. Fortíssimo, né? Fortíssimo. E eles não têm preconceito aos pedaços. Pelo contrário, o governo chinês paga salários de alguns funcionários de associações, esperamos. E o governo chinês paga. E o país, o Brasil, poderia fazer a mesma coisa, né? Aqui não dá importância. O governo brasileiro não coloca nem um site, nem internet. Mas tem motivo pra isso. Existe motivo. O brasileiro não conhece o problema da comunicação. Nós somos um país gigante com um único idioma. E isso, meu amigo, não existe em todo o planeta. Ah, um país gigante com um problema de língua. O brasileiro não sabe o problema da comunicação. Se um brasileiro ouve na rua pessoas falando o idioma estrangeiro, ele fica atento. Quer ouvir. O que é isso? Acha algo extremamente exótico. Por quê? O brasileiro não está habituado a ouvir o idioma estrangeiro, exceto o espanhol, dos argentinos e dos uais. E acha que ele fala espanhol, né? Mas ele fala o português e resolvem o que é o problema. Então, o brasileiro não conhece o problema da comunicação. Na China, há mais de 200 idiomas. O chinês, ele se desloca 200 metros, 200 quilômetros, e ele já não consegue se comunicar no mesmo idioma do local onde ele está. A China tem um esperança. E se chama mandarim, amigo. Mandarim. O mandarim não é uma língua do povo. Mandarim foi adotado pelo governo chinês e ensinado nas escolas, sendo o idioma padrão. O mandarim é o esperança da China. Por isso, o chinês entende a importância do esperança. Ele já tem isso dentro de casa. Aí, ele quer entender com o mundo, né? O mandarim é de um homem artificial pra falar com o mundo. E os chineses devem entender que o inglês não é o sistema perfeito. É, veja só. Eles também estão bem fechados. O inglês, em todo o mundo, ele exerce um papel importante. Não vamos ignorar isso. O inglês exerce um papel importante e, de certa forma, é importante mesmo. Alguma língua teria que ocupar esse papel. Claro, claro. Poderia que ocupar esse papel. E o inglês faz isso no momento. Agora, não faz todas as qualidades que nós, peraí, sabemos que o idioma poderia ocupar. O idioma poderia estar ocupando essa função. Mas eu te digo uma coisa. Eu não tenho pressa nenhuma que o esperança torne o idioma universal. Eu não sei. E te explico por quê? Por quê? Cara, é tão fantástico você ir numa experiência que eu tive agora na China. E você chegar e ser tão bem recebido. Tá vindo de outro local do mundo. E ser maravilhosamente recebido. E você mergulhar instantaneamente na cultura do local, podendo falar olho no olho, diretamente. Você não está estudando de lente, não? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quanto tempo eu estive estudando o chinês? Você está falando chinês? Eu estou estudando um pouco. Ah, está chocando. Me comenta a sua cabeça assim. Pessoal, o chinês pode ser escrito com o começo do batido? Ah, pode. Pode. Não, mas eu não tenho... Chamado Binning. Binning, não é mais. Na verdade, quando os chineses escrevem, eles utilizam o Binning. Mas quanto tempo eu estou estudando o chinês? Tudo. Eu não estou estudando. Eu estudei algumas frases. Eu continuo estudando um pouco. Eu não diria... Não é tudo sistemático como eu estou esperando. Quem tiver para cumprir o chinês. Opa. É, eu terminei aqui no meio da festa, Ricardo. Não, mas aí... Você está estudando, né? Está fazendo esse trabalho com o comércio interior, né? Sim. É, a internet, nós fazemos todas as outras coisas que são importantes também. É. Era aí, a gente que era melhor, mas não era a gente que era melhor, mas a internet foi que deu o começo do uso. Silvio, eu estou para encerrar na sua presença. Como é que está a associação de espirantes aqui em Santa Reina? Está se organizando? Não. A biblioteca da associação está com a fundação de espirantes. Está, está armazenada aqui. É, é. E qual vai ser o mesmo futuro? Não sei. Não sei. Não sei porque eu... É, veja só, eu tenho tido por tempo e nós estamos abrindo uma filial na China. Eu estou indo para lá. Quantas coisas para lá? Já era para sair. Tá bom. Silvio, muito obrigado pela entrevista.